Bom sábado a todos. Para mim é um privilégio muito grande nesta manhã de sábado estar participando desse momento conclusivo da 19ª Semana de Arte e da 11ª Semana de Pedagogia. Quero, primeiramente, cumprimentar a todos os organizadores ao convite que me foi feito, professor Vandir, a todos os colaboradores dessa semana e dizer que eu me sinto muito honrado por não apenas reencontrar bons amigos, mas também ter o privilégio de participar desse momento tão especial na Igreja do NASP Campus II. Enquanto chegava e ouvia alguns momentos prévios de ensaio, aquecimento, enquanto nos preparávamos ali para a entrada para esse momento especial, e depois que ele começou, e ouvindo as músicas, ouvindo esse maravilhoso som dos sinos, dos chimes, e esse maravilhoso coral, a banda, eu pensava que não foi à toa que Aristóteles, com muita propriedade, ele dizia o seguinte, Através da música, os homens se acostumam a experimentar as emoções certas. E quanta coisa passa na nossa mente quando a gente ouve uma música tocada, cantada, quando a gente se envolve nesse clima de louvor, de adoração, como isso realmente mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, como isso reporta a nossa vida a momentos muito significativos, e principalmente nos leva a pensar um pouco mais na eternidade, e nos momentos quando passaremos uma eternidade adorando e louvando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que essa semana foi uma semana muito abençoada. E eu quero, nesse momento conclusivo, trazer-lhes à memória um louvor de vitória. E antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você a fechar os olhos, para que juntos mais uma vez invoquemos a iluminação e o poder do Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu sagrado nome pela grandeza do teu amor e pela maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Viemos aqui, Pai, nesta manhã para te louvar e para te adorar. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, através da tua palavra, o que realmente o Senhor espera de nós como teus filhos e como adoradores. E que esses momentos passados na tua presença sejam momentos marcados pelo impacto do teu Espírito em nossa vida. E que ao sairmos desse recinto sagrado nesta manhã possamos ter a certeza de que valeu a pena. Foi muito bom termos estado nesse lugar adorando e louvando o teu nome. Por isso, Pai, nós queremos nos entregar aos teus cuidados, queremos pedir o perdão dos nossos pecados, para que nada nos separe de ti nesse momento tão especial de comunhão. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós encontramos na Bíblia histórias muito interessantes que relatam diferentes maneiras como Deus agiu em favor do seu povo e como ele proporcionou ao seu povo grandes e espetaculares vitórias sobre os seus inimigos. E uma dessas memoráveis e espetaculares vitórias que Deus concede ao seu povo contra os inimigos do povo de Deus está registrada no livro de 2 Cronicas no capítulo 20. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia porque vamos considerar algumas coisas desta extraordinária e incrível história. Ali encontramos Josafá e seu exército vencendo os moabitas vencendo os amonitas. Porém, essa vitória teve uma estratégia um pouco diferente. Essa vitória teve uma forma um pouco diferente daquelas convencionais e de algumas outras nada convencionais que Deus também proporcionou ao povo ao longo da sua peregrinação. Segundo Crônicas capítulo 20 e o verso 22 nos diz algo assim muito interessante que eu queria nesse momento introdutório da minha mensagem considerar com vocês. na minha Bíblia eu leio tendo eles começado a cantar e dar louvores pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. eu gostaria muito que você talvez sublinhasse esse verso na sua Bíblia para alguns talvez seja a primeira vez que tenha lido esse verso para outros talvez outras vezes já tenham feito isto mas talvez seja um dos únicos versos que encontramos na Bíblia e uma das únicas histórias relatadas onde Deus concede ao seu povo a vitória sobre os seus inimigos através do louvor por isso ela é muito significativa para esse momento esse momento tão especial que a escola e que essa universidade está vivendo são muito impactuais essas palavras tendo eles começado a cantar e dar louvores pôs o senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados porém queridos é importante lembrar que os hinos cantados pelo exército de Israel acompanhados do grande coral de levitas a bíblia diz que não foram hinos de guerra não foram hinos de batalha mas foram hinos de gratidão e de celebração ao senhor se se você olhar o verso 21 na última parte desse verso você vai encontrar exatamente aquilo que os cantores à frente do exército cantavam eles diziam rendei graças ao senhor porque a sua misericórdia dura para quanto tempo para sempre querida igreja queridos músicos queridos amigos alguns que nos assistem à distância eu quero dizer-lhes que esta história ela me fez compreender um pouco melhor a relação e a importância que o louvor e a adoração precisam ter na vida do cristão eu não vim nesta manhã para pregar sobre a teologia da música poderia talvez nesta manhã invocar muitos conceitos de música de arte e talvez teorizar algumas coisas mas como pastor eu não me senti à vontade em fazer isso nesta manhã eu gostaria de trazer a igreja presente aqui a consciência do lugar e a importância que o louvor e a adoração tem na vida do cristão e essa história me ajudou a compreender um pouco e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã algumas coisas não todas mas algumas coisas que consegui entender depois que de maneira mais profunda comecei a estudar esse assunto leiam comigo o verso 3 e o verso 4 do capítulo 20 e você vai começar a entender exatamente os bastidores dessa história de vitória os bastidores dessa história de bênçãos de Deus ao seu povo através do louvor versos 3 e 4 lemos o seguinte então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá então Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor esse é um relato que sucede o momento em que Josafá ele é avisado de que os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns outros estavam prontos para peleja contra o povo do Senhor e na verdade quando estamos em meio a uma batalha em meio a um conflito em meio a uma realidade desconfortável na nossa vida muitas vezes nós buscamos as mais diferentes alternativas e soluções e queremos muitas vezes empreender ações que não passam meramente de pensamentos e estratégias humanas por isso é significativo demais a atitude de Josafá e antes que Deus concedesse ao povo a vitória a qual eles tanto precisavam naquele momento a história bíblica diz que eles se colocam diante de Deus numa posição de humildade e de dependência e esta foi uma posição extremamente importante e esta realidade ficou muito clara quando depois de um tempo em que o povo o rei os seus súditos todos estavam envolvidos numa atmosfera de intercessão e de jejum e de busca por uma orientação de Deus a Bíblia diz que o espírito do Senhor ele recaiu sobre um homem chamado Jaziel e este homem possuído pelo espírito de Deus vai ao encontro do rei Josafá e com uma precisão cirúrgica faz com que Josafá e o povo entendesse exatamente qual era a atitude que eles deveriam ter e qual seria a ação de Deus em relação àquele momento e o verso 15 do capítulo 20 diz exatamente as palavras de Jaziel ao rei Josafá e ele diz assim dai ouvidos todo a juda e vós moradores de Jerusalém e tu oh rei Josafá dai ouvidos ao que vos diz o Senhor naturalmente que este foi o marco que dividiu o antes e o depois o medo da confiança no momento em que Josafá no momento em que todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém pararam para ouvir aquilo que o Senhor tinha para lhes dizer as coisas começaram a mudar os conceitos começaram a serem transformados mudados as expectativas começaram a ser modificadas e o povo começou a entender exatamente o propósito de Deus para a vida deles e queridos a história diz que Josafá reúne o povo e coloca então o exército e a frente do exército os cantores você já leu na bíblia muitas coisas interessantes você já viu o exército do povo de Deus derrubar muralhas sem ter armas nas mãos a gente encontra relatos na bíblia de manifestações tão extraordinárias de Deus a ponto de o povo estar numa situação extremamente complicada e quando eles percebem já não há mais exército para combatê-los porque Deus fez com que o exército inimigo ouvisse sons barulhos de carros de guerra e fugissem e lutassem entre eles e se destruíssem a si próprios mas é a primeira vez que eu vejo na bíblia e a única que eu vejo Deus dando ao povo de Deus uma vitória através do louvor e se essa história está na bíblia ela não está por acaso é porque Deus queria ensinar de maneira didática não apenas aqueles homens do passado mas a todos os cristãos de todos os tempos o poder que está por trás do louvor o poder que a música tem na vida do homem e quando isso usado para benção e sob a direção de Deus é um poder imbatível e eu comecei a pensar algumas coisas a respeito dessa história e eu queria compartilhar com vocês nesta manhã de nada queridos adiantaria a qualidade e o preparo musical dos levitas se naquele momento eles não estivessem numa posição de completa dependência de Deus de nada adiantaria todo o preparo que eles tinham se na verdade queridos eles não estivessem há muito tempo em intercessão e jejum e Deus começa a sinalizar algumas coisas para a igreja do século 21 para os cristãos de todos os tempos e eu não tenho dúvidas em dizer que o poder de Deus os acompanhou porque houve intercessão e jejum e não estranho o que vou lhes dizer mas essa é uma convicção que tenho o poder de Deus não pode acompanhar os músicos ou cantores que exercem a sua função apenas como profissionais da música não podemos negar a importância queridos da qualidade vocal da qualidade instrumental da qualidade técnica e talvez de tantas outras qualidades que poderíamos acrescentar em nosso processo de adoração porém queridos todas essas qualidades elas não são um fim em si mesma se essas qualidades não estiverem associadas ao espírito de humildade ao espírito de dependência de Deus não pode haver vitória porque o poder de Deus não pode acompanhar os músicos ou cantores que exercem a sua função unicamente como profissionais da música eu sou pastor há 28 anos e durante um longo período da minha vida como pastor eu tive o privilégio de ser diretor de música em nível de associação e união por mais de 18 anos e sabem queridos ao longo desta minha carreira ministerial eu tenho percebido que a autossuficiência o orgulho e principalmente a falta de espiritualidade tem sido a grande causa de destruição de ministérios musicais em meio a tanta qualidade vocal e instrumental e as vezes eu me questiono algumas coisas e uma das coisas que eu tenho como convicção é que quem produz música para Deus mas não tem uma relação com Deus pode produzir belas peças de arte mas não tocam corações é por isso queridos músicos queridos cantores eu queria que vocês entendessem nesta manhã uma das lições que tirei dessa história é de que o poder de Deus não pode acompanhar músicos ou cantores que exercem sua função apenas como profissionais da música por outro lado eu quero falar um pouquinho para todos nós na condição de adoradores onde o nosso louvor e a nossa adoração também reflete em muito o nível da nossa espiritualidade e essa semana me deparei com uma com uma descrição bíblica que confesso a vocês foi tremendamente impactual nesse momento embora já tivesse lido outras vezes eu queria que você abrisse a sua bíblia no livro de Amoz no capítulo 5 e no verso 23 e confesso queridos que essa descrição foi para mim algo extremamente impactual e começando a ler um pouquinho a respeito do contexto e da história no tempo de Amoz eu pude perceber que ali houve e estava havendo um período de grande declínio espiritual e Deus então envia uma mensagem dura para aquela nação e o profeta Amoz foi o mensageiro desta mensagem de Deus àquela nação ao povo de Deus e no capítulo 5 verso 23 Deus diz através de Amoz afasta de mim o estrépito dos teus cânticos porque não ouvirei as melodias das tuas liras pode parecer estranho Deus recusando-se aceitar o louvor e adoração do seu povo e eu confesso que ao analisar todo o processo que o povo vivia naquele momento difícil no tempo de Amoz eu entendi que o problema não era a qualidade dos cânticos o problema não era a qualidade dos cantores o problema não era a qualidade dos instrumentistas o problema era a espiritualidade do povo e o nível espiritual daquela nação estava tão decaído tão baixo a ponto de Deus olhar e dizer olha o que vocês estão fazendo não passa de formalismo não passa de um culto vazio o que vocês estão cantando não me atingem não chega até onde eu preciso que chegue é algo vazio destituído de espiritualidade e isso eu não posso aceitar é como se Deus dissesse eu quero técnica eu quero qualidade mas sobretudo eu quero espiritualidade há muito tempo atrás em uma das meditações matinais eu encontrei uma uma linda meditação aonde o autor citava Paul Holdraft e ele escreveu algo que eu queria por demais compartilhar com vocês ele dizia o seguinte os dentes podem ser postiços mas a língua deve ser sempre verdadeira e ele dizia há muitas maneiras de mentir e entre elas se destaca a mentira através do louvor e do cântico quando a falsidade no coração quando com falsidade no coração não vivemos aquilo que cantamos e aí ele começa a descrever ele diz assim cantamos com doce a orar a Deus e não encontramos tempo para dialogar com Deus cantamos que segurança sou de Jesus e não desfrutamos o gozo de uma vivência com Cristo cantamos cantarei do amor de Deus e permitimos que a menor ofensa silencie o seu louvor cantamos dá-me a Bíblia que eu tanto anelo mas a abandonamos coberta de pó na estante cantamos o mundo viu abandonei e continuamos amando o mundo e o que no mundo há cantamos tudo entregarei e no momento da oferta buscamos no bolso a nota menor de menor valor para doá-lo ao Senhor cantamos que mudança feliz em meu ser se operou e demonstramos em nosso viver diário que não fomos transformados pelo poder do evangelho cantamos hoje serve alguém e não estendemos a mão para socorrer os necessitados cantamos Cristo vem vigiemos e oremos ele vem mas negligenciamos o poder e o preparo pessoal para encontrá-lo e poderíamos quem sabe enumerar tantos outros mas sabem queridos na vitória de Josafá contra os Amonitas e Moabitas Deus queria ensinar ao seu povo lições muito preciosas Deus queria dizer ao seu povo que a música e o louvor não é um ministério de segunda classe Deus queria ensinar ao seu povo queridos que a música e o louvor não devem ocupar um lugar secundário na adoração não devem ser usados simplesmente como preenchimento do tempo vago ou como um ato simples de aquecimento para o sermão o louvor ele precisa expressar de maneira muito clara queridos a nossa alegria pela salvação em Jesus Cristo o louvor não é um tapa-buraco a adoração que fazemos através da música não pode ser encarada simplesmente como um passatempo ou algo que simplesmente está aí porque não temos outra coisa a fazer é por isso que com sabedoria o filósofo e teólogo Soren Kiergaard afirmou num culto a congregação não é uma audiência à espera de um programa ao contrário Deus é a audiência e a congregação os atores sabe queridos para que haja verdadeiro louvor e verdadeira adoração é preciso haver envolvimento quando eu venho diante do Senhor eu não tenho simplesmente que vir para receber eu tenho que vir para oferecer Charles Findle diz assim em muitas igrejas há programas e atividades mas pouca adoração há cânticos hinos e programas musicais mas muito pouca adoração há avisos leituras e orações mas muito pouca adoração os cultos são regulares mas monótonos e previsíveis os eventos são conduzidos no horário por pessoas bem intencionadas sustentadas por gente que é fiel e dedicada mas aquela ardente expectativa e respeito deleite misturados com o senso misterioso que temos ao Deus Todo-Poderoso estão ausentes em muitas igrejas há muita programação e atividade mas pouca adoração quando pensamos assim isso muda um pouquinho o nosso conceito de louvor e adoração porque todos nós estamos condicionados a um estado do que? de não envolvimento a nossa vida é assim por exemplo quando vamos a um teatro nós sentamos para assistir uma programação nós sentamos para ouvir um debate nós sentamos para ver um jogo de futebol nós sentamos para assistir um concerto consequentemente nós muitas vezes trazemos para a igreja esse mesmo sentimento nós sentamos porque queremos ser entretidos e quando alguma coisa acontece que não me agrada eu vou para casa e vou extremamente chateado porque o pregador ou a música x, y não foi tudo aquilo que eu esperava esta não é a condição e a posição que deveríamos ter como adoradores nós não estamos aqui para receber apenas nós estamos para para oferecer o que é que você veio nesta manhã oferecer ao Senhor como diz Paul citado por Moody assim vamos a igreja e queremos assistir o que está acontecendo ali então deixa eu dizer uma coisa para você ninguém pode dizer que prestou adoração que louvou ao Senhor se apenas observou outras pessoas enquanto estas oram cantam leem leem a palavra de Deus todos precisam tomar essas expressões e torná-las suas isso produzirá um louvor diferente isso produzirá uma adoração genuína sabe lá na minha igreja atualmente a igreja de Moema eu gosto muito de dirigir e conduzir o louvor junto com alguns grupos formados ali intitulados ministérios de louvor mas fica para mim muito evidente o motivo pelo qual muitos se assentam nos bancos da igreja porque quando como líder de um louvor eu tenho que induzir a minha igreja a cantar mais forte a se envolver mais a fazer com que as pessoas abram a sua boca para cantar eu percebo que ela está ali não para adorar eu percebo que o seu pensamento a sua mente está muito longe daquele lugar e de que talvez ela esteja ali apenas fisicamente mas espiritualmente emocionalmente ela está muito longe daquele lugar de adoração onde Deus se manifesta onde a presença de Deus ela é sentida entre nós é por isso queridos que Ellen White no livro Patriarcas e Profetas página 594 diz assim o cântico como parte do culto religioso é um ato de adoração tanto como a prece o coração deve sentir o espírito do cântico a fim de dar a esse a expressão correta e é por isso que eu volto a afirmar e a repetir que a qualidade musical é importante mas ela precisa estar aliada à espiritualidade do contrário o poder de Deus ele não pode se manifestar a minha presença física ela é importante mas o meu louvor a minha adoração reflete claramente o meu nível de espiritualidade em que naquele momento eu estou vivendo e não se assustem com o que vou lhes dizer nesta hora a grande preocupação de Satanás não está na quantidade de membros que uma igreja possui para ele isso é de menor importância se simplesmente ele conseguir manter os professos adoradores alienados do verdadeiro espírito de adoração e louvor se quando você entra aqui simplesmente você está pensando nos seus negócios se você está correndo atrás mentalmente da sua da sua corrida política se você está correndo atrás dos seus negócios da semana que deveriam ter ficado para trás quando o sábado se encerra ou melhor começa se você entra nesse lugar com preocupações que estão tirando da sua mente o lugar que o Espírito Santo deveria estar e tomar conta dele a verdadeira adoração queridos é o que Deus espera de nós e é o que ele quis através da vitória de Josafá e do seu exército ensinar aquela nação e aquele povo último verso que eu quero ler para vocês está no verso 24 do capítulo 20 de segundo crônicas segundo crônicas capítulo 20 verso 24 olha o que a história diz tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente assim foi consumada a vitória do louvor querida igreja nas batalhas espirituais que travamos a cada momento da nossa existência eu quero que você saia daqui hoje pensando que uma das armas mais poderosas que nós dispomos para vencer o inimigo chama-se louvor quando fizermos isto de coração no momento em que você estiver assediado pelos exércitos de satanás no momento quando uma terrível tentação estiver diante dos seus olhos no momento no momento quando satanás estiver rodeando a sua vida com poderosos anjos maus cante louve adore o senhor te dará vitória a força e o poder do louvor vencem qualquer batalha escutem estas minhas últimas palavras a força e o poder do louvor vencem qualquer batalha e através dela mantemos cativos a desesperança o medo a angústia e afastamos as ossos de satanás por isso a vida do cristão ela não deve ser pautada por momentos de adoração e louvor mas a vida do cristão ela precisa ser pautada por uma vida de adoração e louvor que Deus nos abençoe amém cantaremos juntos o hino 278 tal qual estou do cristão O que é isso? 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 Amém, Senhor.